Ele tá achando que tá me enganando com esse disfarce, esse óculos escuro, você acha que tá me enganando? Olha o Breaking Bad aí, gente, ó. Ele tá achando que tá me enganando alguém com essa barba falsa. Ele tá achando que tá me enganando alguém com essa barba falsa, né? Como que é o nome dele, velho? Heisenberg! 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 1, 2, 3, 4, 3! Alexa, estou aqui. Bem-vindo, por favor diga o gato de me parar tormentando. Isso que é uma mulher de valor. É mentirosa! Não tem cacho... Não tem gato... É uma mulher de valor. Alexa, play a música. Isso que é uma mulher de valor, Thalita. Olha só, Alexa, stop. Thalita, play music. Mini, I love me. Olha que merda. Quanto tempo eu moro aqui em set? Nunca assisti jogo do Flamengo mais. Você é Flamenguista de coração? Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. O meu maior prazer. Sabe qual é o problema? Ninguém tá nem aí pra você? E quem não te conhece, realmente acha que você é Flamenguista. Mas aí eu sou, mãe. Quem não conhece, acha que é verdade. Nunca assistiu o jogo do Flamengo nos últimos cinco anos, Thalita. Ótimo. O problema é que quem olha assim, que vê o vídeo, vai falar assim. Não olha, é Flamenguista. Porra, Niu, velho. Para quem é o atacante do Flamengo 2019. Tragiônico. Uma vez Flamengo sempre eu hei de ser. Esse short na mata aí. Esse short na mata aí. Bora! Bora Flamengo! Uma vez Flamengo. Para, velho. Para, vamos lá. Se faltasse, o Flamengo está rolando. Ou, eu tenho um cliente que me deixou a árvore para me cuidar, né? Morreu? Está morrendo, velho. Deixa eu te mostrar. Uma árvore que nem precisa dar água. Nem precisa dar água. Eu fiquei pensando. Como que a árvore é verde, sendo que o sol é quente? Tem demência? Mas essa árvore não estava grande. Ela estava grande. Ela estava assim, aí diminuiu. Diminuiu ou está morrendo? Acho que ela está morrendo. Olha aqui. As folhinhas dela estão caindo. Nossa, Thalita. Nossa, tomara que ela não morra. Olha o que eu achei na cabeça da Thalita. Não foi Neurônios. Foi um fio de cabelo branco. Olha só. Dá para ver sem mexer. Sério? Olha só. Parece que foi pintado, velho. Espera aí, espera aí. A Thalita não sabia abrir a porta do carro. Ela teve que pedir a mulher para ensinar ela abrir. Nem posso mexer no computador aqui, vai que eu aperto. E o carro dispara aqui. Vem cá para você ver o motor dele, como é que é top. Cadê o motor do carro, Thalita? Deve estar atrás, né? Deve estar lá no tanque de gasolina. Ah, não tem gasolina, é a letra, não. Olha aqui a madeira, velho. Ah, eu quero ser rico. Eu cansei de ser foda aqui. Gente, se inscreva no meu canal para eu comprar um Tesla. Dizem que aqui é o melhor sorvete. Não vem me comprovar. É verdade ou é mentir? É mentiroso. Povo mentiroso, né? Porra, que bom. E eu tenho que dar troco, então? Tem que dar 15 dólares de troco. Estou brincando, é... É 10. É 6 cada, não é? É 6 cada. Viu? Quase peguei ele. Porra, cara, André. De novo, André. De novo, André. Caraca, André. Pode perder, brother. Tá ruim? Foi. O que aconteceu? Porque é 6 cada, aí comprou um 2, deu 12. Aí eu dei 22, falei, agora você tem que me dar 15 dólares de troco. Ele me dá 15 dólares de troco. Pode ter, elas ir até cachorro. Será que elas pagaram para o cachorro também entrar? Não. Se não tiver pagado, a próxima vez você me entrar de coleira, viu? Olha a chuveça da sua camisa. Uma vez, Flamengo. Porra, Flamengo até morrer. Vou morrer agora.